Isso já foi tema destacado aqui no JR23 sobre o aumento de casos de diabetes. Não é só no Brasil não. Vários países vêm registrando uma alta de casos dessa doença. Veja só. Quando tinha 15 anos de idade, Marina passou três dias em coma. Tudo por causa de uma complicação metabólica. Ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, que é quando o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que deixa de produzir insulina. Quanto mais atividade física eu faço, menos insulina eu tomo. E aí é mais fácil de controlar. Porque maior quantidade de insulina, mais probabilidade de erro. Então quando você come menos carboidrato e você faz mais atividade física, a probabilidade de você errar é menor. Eu tenho 22 anos de diagnóstico já e não tenho nenhuma sequela. Então eu quero conseguir um dia dar uma entrevista para você e falar que eu tenho 40 anos de diagnóstico e não tenho nenhuma sequela. Diferente do tipo 1, o diabetes tipo 2 está ligado à falta de exercícios físicos e com a má alimentação, que levam o organismo a se tornar resistente à insulina ou a não produzir o hormônio da forma que deveria. Essa alimentação, aquilo que você falou, mais ultraprocessada, o industrializado, é a quantidade maior de açúcares nesses alimentos. Então, açúcares conservantes. E isso leva, sim, ao aumento de peso. E essa gordura que está aumentada no corpo, leva ao aumento do diabetes. Essa insulina, ela não consegue ter uma ação adequada por conta da gordura. Então, leva a esse aumento do diabetes. Conseguir ter uma dieta saudável e uma rotina corrida pode ser um desafio. E para muita gente, nem é uma questão de escolha. 33 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. Ou seja, não tem garantia de acesso ao mínimo necessário, muito menos a escolher alimentos saudáveis. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a diabetes é a sexta causa de mortes nas Américas e a principal causa de cegueira em pessoas entre 40 e 74 anos, amputações de membros inferiores e doença renal crônica. A diabetes é crônica, não tem cura, mas pode ser controlada com mudanças no estilo de vida e tratamento médico. Uma dieta adequada, uma alimentação equilibrada, sem açúcares, que isso é super importante, carboidratos integrais, e também uma atividade física, que é muito, muito, muito importante para diminuir essa glicemia alta que está no sangue. Pois é, o cuidado tem que ser sempre redobado.